Oi gente linda do meu canal, hoje já é o dia 24, esse vídeo vai ser postado no dia 24 mesmo e aqui já são 5 horas da tarde, então significa que aí no Brasil é 1 hora da tarde e eu já vou começar a me arrumar para o Natal, vou postar esse vídeo hoje para ficar tipo em tempo real e eu vou me arrumar e espero que vocês gostem desse vídeo se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e já deixa aquele like, tá? Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então gente, pra finalizar eu vou usar esse batom aqui da MAC Esse batom é um batom vermelho maravilhoso Deixa eu passar aqui Então gente, vocês gostaram da maquiagem? Eu já vou logo avisando que eu não sei fazer muita maquiagem, tá? Que eu não sou profissional E eu faço o que eu consigo Então esse foi o resultado, ó Da maquiagem de hoje Pro Natal E agora eu vou me vestir A maquiagem ficou bem básica Do jeito que eu queria E agora eu vou Me vestir E vou mostrar pra vocês Gente, esse é o meu sapato Ó Então gente, esse é o meu look É um vestidinho Um vermelho meio vinho E eu estou com aquele Com aquele salto que eu mostrei pra vocês Vermelho Então assim está o look Deixa eu mostrar pra vocês O meu salto E é um pouco parecido Com a cor da minha unha o vestido Então espero que vocês tenham gostado do vídeo E um Feliz Natal, tá? Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um Feliz Natal E até o próximo vídeo